Fala galerinha, gente fina sossegada Fala galerinha, gente fina, gente boa Nossa, que intro de merda Já tinha intro né Tinha feito uma intro Por que eu tô falando de novo Vambora pro que interessa Vamos fazer o sorteio, tô com a Kikalista Tem mais de 15 pessoas participando Gente demais E é o seguinte, tô com a Kikalista Tem 20 números Algumas pessoas repetiu 3 vezes Algumas duas e algumas nenhuma Então vamos lá, vamos sortear essa parada Total de 20 números 1 entre 20 1 entre 20 Sortear 1 Tá certo? A lista tá aqui na minha mão Vou mostrar pra vocês aí Agora eu vou mostrar quem vai ser o número ganhador E supimpa, eu mando vocês no e-mail lá Beleza? Fazer essa parada Vambora, vambora que eu vou apertar o botão aí Vambora que eu vou apertar o botão Vai ver quem que é o sortudo cagão Nossa senhora Número 6 Ganhou Número 6 Nossa Quem ganhou o número 6? Que cara cagado Menino de Deus Menino de Deus Mas é cagão Por pouco, viu Doug? Não foi você? Não, não foi não Matheus Braga É o cagão Olha o cagão aí Cagão Número 5 e 6 É o Matheus Braga Tá vendo aqui? 5 e 6 Matheus Braga Espero que tenha pegado aí Beleza? Cagão Sortudo Diarreia Braba Então é isso aí Esse é o videozinho bem curtinho Pra sortear o cara E vamos lá entregar a conta pro Matheus Braga, né? Valeu Em breve vai ter outro sorteio aí Se pá, outra conta de CSGO Então Um joguinho de PS4 E Não sei Vamos ver aí Quem sabe vai ter um BF1 aí Futuramente não estiver rico Ai meu Deus Que dia Então valeu Obrigado por assistir Até o próximo vídeo Se inscreva no canal se não for inscrito Falou Transcrição e Legendas por Quintal